Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Augusto Rock e no vídeo de hoje trago pra vocês o comparativo da cadeira da Havit, que custa de R$ 1.000 a R$ 1.200 contra a da Elements, que custa de R$ 2.000 a R$ 2.200. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você se vale a pena aí você pagar dobrado pela sua cadeira e quais as diferenças físicas aí de cada uma. Então pra que você não tenha erro na sua escolha, vem comigo aí e conferir esse vídeo completo a partir de agora. E vamos começando esse comparativo com as medidas, para que vocês tenham uma melhor dimensão aí das cadeiras. E na largura do assento, a Magna Especial possui 55cm na dobra do joelho, 57cm na metade do assento e 47cm próximo ao encosto. Enquanto que a Havit é mais estreita, com 32cm na dobra do joelho, na metade contando com a parte côncava chega aos 53cm e próximo ao encosto chega a 37cm. Então pra quem é magro, em ambas vai encontrar um espaço bom. Mas se você for um pouquinho mais largo assim como eu, vai acabar ficando espremido nas pernas no caso da Havit, enquanto que na Magna Especial ficará mais confortável. Agora na profundidade do assento, contando com a almofada, a Magna Especial chega em 37cm e se retirar a almofada você terá 50cm. Enquanto que a Havit com a almofada você possui 47cm e sem ela chega a 52cm. O que mostra que apesar de largo, o assento da Magna é mais curto, indicando então que a Havit ficará mais confortável pra quem é mais alto, ainda que de forma bem honesta com 2cm de diferença. Agora, quanto à altura do encosto a partir do assento, são ligeiramente iguais, tendo vantagem pra Magna com 1cm à frente da Havit. E na largura do encosto, a Magna Especial tem vantagem novamente, possuindo 36cm na lombar e ombros, na parte mais fechada. E se contado até a curvatura final dele, chega a 48cm na lombar e 51cm nos ombros. Enquanto que a Havit possui 32cm tanto na lombar como nos ombros. E se contado a curvatura alcança 42cm na lombar e 53cm nos ombros. Então, tanto no assento como no encosto, a Havit é mais estreita que a Magna Especial, que é mais espaçosa. Já nas medidas do apoio de braço, são bem semelhantes, sendo a da Havit mais profunda e tendo curvatura. E a da Magna mais larga, sendo plana. Mas em quantidade de níveis de altura, a Magna Especial possui 7cm, enquanto que a Havit apenas 5cm, o que não é ruim, tendo em vista que a altura, medindo do chão até o topo do apoio do braço, quando no nível 1, o pistão também no mínimo, a Magna atinge 2cm a mais que a Havit, mas com o pistão no máximo, elas ficaram empatadas com 74cm de altura. Já se ambas forem colocadas no nível máximo do braço, a diferença de 2cm se mantém com o pistão no mínimo, e novamente ficam empatadas no máximo. O que nos mostra que independente da Magna ter 2 níveis a mais de ajuste, não significa que ela seja mais alta. E para finalizar as questões de medidas, a Magna Especial alcança 45cm do chão a curvatura do assento com o pistão no mínimo, e 52cm com o pistão no máximo, enquanto que a Havit varia de 47cm a 56cm, o que nos mostra que a Havit é mais alta. E novamente afirmamos isso quando é feita a medição da altura total da cadeira, onde a Magna varia de 124cm a 131cm com o ajuste do pistão, e a Havit varia de 126cm a 135cm, o que não é muito alarmante na grande maioria, mas para quem tem um espaço sob medida, todas as questões que abordamos vai fazer real diferença, principalmente quando você for sentar de fato nelas, pois o ideal é que todo o seu pé fique sob o chão. E eu que tenho 1,70cm de altura, no caso da Magna, consegui tranquilamente encostar os pés no chão aí utilizando o tênis, enquanto que na Havit não, o que necessitaria então de um apoio para os pés para ficar melhor ergonomicamente. Atualmente eu tenho 85kg e como eu disse, 1,70cm de altura, então para o meu caso é perceptivo que a Havit fica na medida na largura e altura do encosto, mas sinto um aperto no assento por conta das pernas serem mais largas, e a Havit possuindo aquela curvatura nas laterais do assento acabam espremendo as pernas, diferente da Magna, que por possuir um assento plano e mais largo me traz um conforto maior. Por isso menciono que antes de escolher a sua cadeira, analise seu corpo e associe com as medidas da cadeira, pois isso vai te trazer uma maior clareza se a mesma vai te atender ou não no quesito conforto durante o uso. Uma vantagem da Havit para a Magna é o ajuste de encosto, que consegue inclinar de 90 a 160 graus, então você consegue literalmente deitar sobre a Havit, enquanto que a Magna possui apenas o sistema de inclinação total, então vai inclinar o assento junto do encosto, em até 135 graus, que também é confortável, mas nem se compara a sensação de estar deitado na cadeira. Agora, no sistema balanço livre, a Magna é muito mais suave, e você sente uma maior firmeza na cadeira, enquanto que na Havit é mais robusto e com menor viagem. E nesse sistema de balanço, a Havit não consegue travar em algum ângulo mais inclinado, enquanto que na Magna você possui três travas anguadas, o que possibilita permanecer com ela inclinada, que também proporciona um ótimo conforto e uma posição bem relaxante. Quanto ao bloco de espuma do assento, ambos são bem macios, desde a frente até o próximo ali ao encosto, mas fica mais nítido nesse take, que é essa estrutura nas bordas do assento da Havit, por serem rígidos, realmente não são indicados para as pessoas com pernas mais largas. Nos braços, enquanto a Havit possui um modelo 2D, que apresenta ajuste de altura e lateralidade, a Magna apresenta um sistema 3D, com ajuste de altura, lateralidade, e também corre para frente e para trás, possibilitando mais formas de ajuste no seu setup. Agora nas almofadas de lombar e cervical, é notória melhora de qualidade comparando as duas. A da Havit é naquele padrão clássico e condiz com o valor proposto no modelo, mas visando o questionamento de investir o dobro do valor em uma cadeira supostamente melhor, aqui já notamos isso na prática, ainda mais a Magna especial, que apresenta também outra almofada de lombar, que possui sistema de massagem e que honestamente é muito bom, e te possibilita ainda a utilização de duas almofadas caso queira, encontrando um nível ainda maior de relaxamento. E no encosto, notamos semelhança com a estrutura do assento, onde a Magna possui uma camada maior de espuma e que está presente em todo o encosto, enquanto que na Havit é perceptível em toda a borda do encosto a estrutura, que visualmente acaba se tornando inferior se comparada à Magna, justificando assim um menor custo. Então, para quem prioriza um melhor acabamento, vai acabar compensando um maior investimento. Aqui fica mais claro as regulagens de cada uma, e nesse aspecto acredito que ambas atendem muito bem, de acordo com as limitações particulares de cada indivíduo. A Havit, por exemplo, possui um pistão classe 3, então é recomendado com um peso máximo de 120 kg, mas eu honestamente acredito que o ideal mesmo é no máximo 100 kg. E se a pessoa não for muito larga ainda, pois caso contrário, ficará apertada a Havit. Já a Magna possui pistão classe 4, que recomenda um peso máximo de 150 kg, e eu que estou longe desse peso, graças a Deus, para ser um parâmetro aqui, mas para o meu uso, com 85 kg, nesses 6 meses de uso, ela não me trouxe aquela sensação de desconfiança, ou de que vai acabar quebrando alguma hora. Mas para quem, assim como eu, gosta de cruzar as pernas enquanto está sentado, ambas vão satisfazer bastante, mas a Magna especial será necessário retirar a almofada da lombar para um melhor posicionamento das pernas, pois como viram no início do vídeo, faz uma boa diferença nas medidas a retirada dela. Já a Havit, as pernas ficam bem ali na extremidade, e isso que ainda estava de tênis, mas o maior problema dela mesmo fica para as laterais, que por ser mais estreita, para o meu caso, atrapalhou um pouquinho. Agora, um ponto que é notório, a melhor, caso você decida por investir numa cadeira de maior valor, são as rodinhas, que é algo que nem é muito falado por aí, mas aqui fica nítida a diferença de um jogo de rodinhas de entrada para um de melhor qualidade. A da Havit vai meio travando, mas vai, enquanto que a Magna desliza perfeitamente, mesmo nesse chão irregular aqui da área de casa. E isso fica mais perceptivo quando sentado sob a cadeira, onde em alguns momentos precisa de força mesmo para conseguir deslizar com as rodinhas da Havit, enquanto que na Magna, tudo flui muito melhor e mais cômodo. Mas para concluir, reforço aqui que ambas as cadeiras valem o investimento. A da Havit, nessa faixa de mil reais, entrega perfeitamente tudo o que um usuário precisa para deixar seu setup bonito e proporcionar conforto por longas horas. Mas, dentro dessa limitação de valor, é um produto que vai apresentar menor qualidade de um material, acabamento e uns pequenos detalhes estéticos e de estrutura, como no caso da estrutura aparente nas bordas do assento e encosto. Ela eu indicaria principalmente para pessoas leves e que tenham estereótipo mais magrinho, pois conseguirá extrair melhor toda a ergonomia da cadeira, que é muito confortável no meu uso, que pelo menos eu gostei bastante, mas dentro aí das suas possibilidades da estrutura, acabando balançando um pouquinho, arranjando um pouquinho, mas que é natural para um produto dessa faixa de preço. Já magno, o investimento maior acaba valendo a pena, avisando que você terá um tecido quenite, todo trabalhado, bem costurado e com acabamentos mais finos. A estrutura da cadeira também comportando pessoas mais largas e pesadas, mas caso você seja magro e leve, o investimento maior ainda pode valer a pena, pois você terá um assento espaçoso e a durabilidade da cadeira será ainda maior. No final, o que eu oriento mesmo aqui nesse vídeo é que além de avaliar a estrutura, material e estética da cadeira, e até mesmo o seu valor, dessas aí que você está pretendendo adquirir, é se ela de fato é compatível com o seu corpo e medidas, para que você não tenha aí problemas maiores depois de devolução e todo um transtorno. No mais, boa sorte na escolha da sua cadeira. Eu espero muito que você tenha gostado desse comparativo, deu um bom trabalho realizar, tendo em vista que eu não encontrei nada semelhante aqui no YouTube, portanto, se você gostou de alguma delas, estou deixando links de compra aqui na descrição do vídeo. São links de afiliado e você comprando através deles estará ajudando o canal. Se gostou do conteúdo, peço muito seu like, se ainda não for inscrito, peço muito que se inscreva, pois já é muito bem-vindo. Obrigado por assistir, nos vemos numa próxima, fique com Deus, um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho